Mais um vídeo canal, hoje é mais um vídeo canal, quem nunca é assim, não é pra eu, eu sou um novo canal e hoje, quem é aí, eu vou pegar o jogo do Jeff Lekila, sim, um jogo que, e quem não sabe esse canal é um canal onde eu vou trazer só jogos de terror, jogos macabros, que eu sou bem fã do horror, aí eu vou trazer muitos jogos de terror aqui do canal, é um canal de terror, então eu vou trazer um jogo de terror, que é, nome do jogo, Jeff Lekila, então, bora joga esse jogo, então bora joga esse jogo, ver como ele é, ah, como que é o jogo, vem cá joga esse jogo aqui, eu vou beijar o jogo do Jeff Lekila, E aí, o Jeff tá legalzinho, né, E aí, cai, Nossa, eu tô pensando que esse cara anda muito lento, velho, tô pensando que ele anda muito lento, Isso, velho, Nossa, velho, não sei o que deve ser nesse jogo, tá, Onde o cara tá muito lento, velho, De um jeito que ele não tem que passar, Olha, cara, Nossa, que terminei fúrto, Eu tô eu nessa parte, Talvez já, por tanto tempo, Mas eu, Eu esqueci que não joga mais, Eita, É isso, velho! Eu sei que eu acho que H thirsty daqui. Eu acho que não colabora, Worka das Scene Um dos meu deixe de perder É o quê? É o quê? É o quê? Ai, meu Deus. Minha cabeça tem medo. Ai, meu Deus. Ai, tem minha cabeça. Caio. Eee, porra. Caio, eu tô subindo esse dia abusado. Eu tô bem medo. O Jeffrey aqui é um Didi porque ele não tá matando o Renoi, né? Tá subindo agora. Eu acho que eu tô subindo daqui, o cara. Vai, cara. Nossa, o cara é bem lindo. Olha tudo aqui. O Jeffrey aqui, velho. Porra de Jeffrey aqui, velho. Ai. Eu que vi o povo. Eita, Caio. O sangue que eu trago aí, velho. Não, eu tô só se desligando, né? O jogo do Jeffrey aqui. Eita, Caio. É, Caio. Eita, Caio. Eita, Caio. Eita. Eita, Caio. E aí, gente, eu tenho dois... Eu tenho dois... Eu tenho dois... Eu tenho dois... Agora pode correr rápido. Vou correr rápido que vai dar ruim. Vai cair. Véi, eu já falei aqui, velho. Vai cair. Vai, velho. Morri. Morri, Gué, hein? Ah, pode escutar de novo, Gué, então... Sim. Não, vamos de novo, porque eu morri, velho. Morri. Você me rola o de Afriquinha. Não, não. Também mora muito, Gué, hein? Eu também decidi o de Afriquinha matar eu. Esse que eu tenho aqui de novo. Ron. Ron. Ai, eu te fio já foi aqui. Corre, corre. 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 Isso aí Então galera, esse foi o jogo Do Jeff Lekila Vocês não são legais, vocês gostam de mais jogos Deixem o seu like Então tchau vocês e tchau